Quero colocar aqui, rebater críticas que a ex-ministra Marina Silva, junto com o ex-ministro Sarney Filho e outros, assinaram anteontem artigo na Folha de São Paulo, dizendo primeiro que o meu relatório sobre a Lei Geral do Licenciamento Ambiental destruiria um arcabouço jurídico criado por esses ex-ministros e que defenderia o meio ambiente. Gente, isso não só é falso, como é descaradamente mentiroso, porque esses ministros que assinaram o artigo da Folha de São Paulo tiveram mais de 15 anos para aprovar uma Lei Geral do Licenciamento Ambiental e até hoje nós não temos lei federal. Esse é um debate que se faz nessa casa há mais de 30 anos, desde 1988 pelo menos se debate aqui nessa casa a Lei Geral do Licenciamento Ambiental e todos esses ex-ministros que criticaram o meu trabalho no relatório jamais tiveram a preocupação ou a capacidade de aprovar em plenário na Câmara dos Deputados uma Lei Geral do Licenciamento, conduzir o governo para aprovação de uma Lei Geral do Licenciamento. E mais, infelizmente causa tristeza e indignação que ex-ministros do meio ambiente, para o maior cargo de gestão ambiental da República Federativa do Brasil tenham criticado uma legislação tão importante, sem nem ao menos ler a quarta e última versão do relatório dizendo que eu estava desconsiderando impactos indiretos, dizendo que eu estava desconsiderando licenciamento por adesão e compromisso quando, na verdade, apesar de todas essas críticas feitas por esses ministros, o licenciamento por adesão e compromisso já existe já é aplicado em estados tanto governados pelo PSL como pelo PT, desde Santa Catarina até Bahia, aliás, governado pelo governador Erru Costa. O licenciamento por adesão e compromisso que é simplificado, que parte da premissa de que o empresário e o empreendedor está agindo de boa fé e não vai destruir o meio ambiente, ele já é aplicado na Bahia desde 2011, mas parece que o licenciamento simplificado só pode servir para estados governados por partidos da oposição. Esses mesmos partidos de oposição agora estão obstruindo, estão impedindo que seja pautado a lei geral do licenciamento ambiental sob o argumento de que eu flexibilizo demais sendo que foram os próprios governadores da oposição que inauguraram e implementaram esses procedimentos simplificados de licenciamento. Então, uma hipocrisia gigantesca. Nos governos que eles comandam, eles mandam legislações estaduais para fazer o licenciamento simplificado. Agora, no governo federal, a gente não pode ter uma lei para padronizar e para permitir que todos os estados sigam legislações e conceitos determinados em legislação federal. Outro ponto absolutamente mentiroso é de que eu estaria ignorando completamente ou destruindo tribos indígenas ou povos quilombolas. A primeira coisa que precisa ser esclarecida é que eu sou absolutamente favorável que se escute qualquer comunidade indígena ou quilombola que vai ser afetada por um empreendimento como uma hidrelétrica ou uma rodovia. O que eu sou contra é abuso. E abuso é o que a gente vê na legislação atual. Para os senhores terem uma ideia, no licenciamento de Belo Monte, por exemplo, o que as tribos indígenas exigiram como condicionante ambiental para diminuir o impacto social e para diminuir o impacto ambiental foram mais de 700 cabeças de gado Nelore, 500 cabeças de gado leiteiro, 40 picapes com trava elétrica, 4 portas, ar-condicionado, freio ABS, direção hidráulica, 12 micro-ônibus, 8 tratores, mais de 10 tanques também para a piscicultura, 3 a 5 milhões de reais com abertura de conta corrente para cada tribo indígena, 3 a 5 salários mínimos para cada família dentro dessas tribos indígenas. Isso não é compensação ambiental, isso não é compensação social, é a gente transformando meia dúzia de líderes indígenas em latifundiários com dinheiro público, com dinheiro do empreendedor que deveria estar sendo utilizado para o desenvolvimento de infraestrutura, para o desenvolvimento da nossa matriz energética e que infelizmente hoje está sendo desviado da sua função para abusos cometidos por esses entes. É isso que eu combato. E mais, o conceito hoje, senhor presidente, de quilombola é basicamente um grupo étnico, deputado Zacarias, qualquer grupo étnico que se reúne em determinado território com fins políticos já é considerado quilombola para fim de licençamento ambiental. Então se eu resolver juntar um grupo de descendentes japoneses como eu, que não aceitaram o fim da guerra mundial e me instalar do lado de uma hidrelétrica, eu vou ter direito à compensação ambiental, a pedir picape, a pedir fazenda, a pedir boi, a pedir gado para o empreendedor que está fazendo a hidrelétrica porque eu vou ser um povo quilombola. Isso é absolutamente absurdo e irracional. E é essa irracionalidade que eu estou combatendo no meu relatório. É infeliz que esses ex-ministros se façam de reféns de interesses corporativos e de interesses discursos para criticar um trabalho sério e transparente. Aliás, fui o relator mais transparente da Lei Geral do Licençamento Ambiental. Todos os quatro relatórios eu divulguei. Peço um minuto, presidente. Eu divulguei para que a sociedade tivesse acesso e acompanhasse par e passo a evolução do debate como nenhum outro relator nesses mais de 30 anos de debate de licençamento ambiental fez e, portanto, não há que me acusar de descumprir negociação e de não ser transparente no processo do licençamento ambiental. Foram mais de oito meses de trabalho no ano passado dentro dessa casa que continua neste ano, votaremos em plenário, vamos trabalhar para pautar. Hoje vai ter a entrega de uma carta com o apoio de todas as secretarias de meio ambiente e todos os estados ao meu relatório da Lei Geral do Licençamento Ambiental para o presidente Rodrigo Maia na residência oficial e nós vamos trabalhar para que o Brasil deixe de ser a vanguarda do retrocesso da degradação ambiental e da insegurança jurídica. Obrigado, presidente.